Mas eu gosto muito dessa foto aqui, ó, porque eu sou muito pequenininho e eu tô com microfone, violão e provavelmente uma plateia que não tá rindo, já era mais o meu futuro. Olha o que que a minha mãe guarda, eu sou muito mimado. Meu Deus! Você sabe que eu tenho uma coleção de camisas de futebol, certo? Coleção de camisas de futebol, certo? Esse aqui é da época do Túlio. Túlio? Ô, Fabiano, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que esse quarto aqui, ele é intacto ainda? Antigamente, o meu quarto era intacto, mas aí minha mãe reformou o apartamento e manteve meu quarto. Quer dizer, mantém-se a falta de credibilidade da minha carreira dentro dessa casa. Esse quarto aqui em casa, eles chamam de plano B. Como o quarto do Caba tá do mesmo jeito? Um dia que eu sair de casa, minha mãe já colocou uma bicicleta ergométrica em cima da minha cama. Gente, vamos comer? Ó, aqui, deixa eu explicar o negócio aqui. Isso aqui não é todo dia, não. Não é assim sempre não? Isso aqui com certeza é o melhor café da manhã da nossa vida. Toda vez que o Cambota vai, a goi na mãe dele prepara esse café. Ah, claro que é, Cambota, claro que é. A tamanho de fazer esse café pra gente é... Prepara esse estalhar, tudo bonitinho assim. A tamanho de ter feito o café pra gente, eu até não acho estranho. Agora, ela ter contratado a Ana Maria Braga pra trabalhar na cozinha dela, que eu acho que é uma coisa... Alô! Só um pouquinho, só um pouquinho. Pra ti. O melhor café do Brasil até agora. Tá incrível. Melhor que do hotel. Difícil alguém superar. Aí, Gordão, esse aqui já que é pra comer beijando, hein, Viana? Já aconteceu, Dona Cleide, você, por acaso, entrar num quarto na hora que ele tava... Fazendo alguma coisa? Fazendo alguma coisa de errado? Não, não aconteceu isso não. Já aconteceu o inverso. Eu fazia muito barulho. Já aconteceu o quê? O inverso. Ah, deixa eu ver. Seu João, você vai abaixo da sua cabeça, já. Seu João assim, ó, mentira. O cara costuma chegar só de madrugada, né? Achou de chegar meia-noite? Aí encontrou, irmão. Você sabe que tem uma história muito triste com a minha mãe. Eu fui morar na Itália. É uma história triste? Que chique, hein? E a história que eu dei com a minha mãe foi morar em Caxias, no Rio de Janeiro. Eu moro na Itália, coisa boa. Não, é, irmão. Mas eu passei um aperto na Itália, hein. Eu passei fome lá. Passou mesmo? Passou fome mesmo? Não, foi triste, velho. Aí, depois de um tempo, eu consegui dar uma estabilizada lá e meus pais foram me ver. Aí eu ia mandar umas coisas por eles. Entre essas coisas, eu mandei uma fita de VHS. Ô, Jesus, o que que vem, gente? Eram umas fitas de um programa. Eram as fitas porque eu gravava muito programa italiano. Era muito engraçado, assim, programa de comédia. Gravei e mandei pra minha mãe pra assistir. Que gracinha. Mandei a fita errada. Não! Jesus! Ele botou uma set tape pros meus pais? As três fitas eram de sexo. Meu Deus! O tarado da Itália. Cara, a Cambota confia muito no desempenho sexual dele, né? Confia tanto em que eles vão mandar pros meus pais vêm, porque eu sou muito bom nisso. Tu mandou, não só um, ele mandou os três. Ah, agora tu não. Faz o telefone então, Caneir, Rafa. Faz o telefone então, Caneir. Ele trocou. Ao invés de mandar as três fitas, mandou. Aí o pai do Cambota falando assim, filho, deixa eu te falar, quando tá de quatro é outro jeito que tem que fazer. Eu vi que você mandou a fita aqui, tá errado, várias coisas tá erradas. Ou seja, João, já foi em vários shows do Pé da Letícia, né? Sim, já, muito. Perdido. Me diz uma coisa, quando é que o Pé da Letícia vai decolar? Olha, eu acho que ele já decolou. De vez em quando dá uma sumidinha, é uma nuvem, né? É que tanto e tal. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Peraí que eu vou resolver isso aí. Para esse e mais outros conteúdos inéditos de A Culpa é do Cabral, inscreva-se no nosso canal Comedy Central no YouTube. A Culpa é do Cabral, né?